Senhora Presidente, é que no dia de amanhã, dia 23, também se comemora o Dia Internacional contra a Exploração Sexual e o Tráfico de Mulheres e Crianças, e também um momento de grandes mobilizações em alguns países do continente latino-americano, com o objetivo de conscientizar a população para o problema do qual mulheres e crianças representam 90% das vítimas, ou seja, quando nós falamos sobre tráfico de pessoas e crianças e também quando nós falamos sobre exploração sexual, nós estamos falando de um conjunto composto por 90% de mulheres. Aqui nessa Casa, Senhora Presidente, eu lembro neste momento, nós instalamos no dia 27 de abril do corrente ano a Comissão Parlamentar de Inquérito para tratar do tráfico nacional e internacional de pessoas. A primeira CPI dessa legislatura, atendendo ao requerimento da senadora Marinor Brito e para a qual eu fui eleita presidenta e a própria senadora Marinor é a relatora dessa importante Comissão Parlamentar de Inquérito. Já temos aí seis meses de trabalho. Nossa Comissão Parlamentar de Inquérito já teve aprovada a primeira... já prorrogou os trabalhos da comissão. E nós, nesses seis meses, Senadora Marta, contabilizamos inúmeras atividades da CPI. Entre elas, realização de audiências públicas aqui em Brasília, com membros do governo federal, representantes de governos de vários estados brasileiros, de organização, organizações não governamentais. E também já fizemos audiências em algumas cidades, entre as quais Manaus, Belém, Salvador e Rio de Janeiro. E realizaremos em breve, e a senhora deverá participar conosco, conforme já acertado, de algumas atividades no Estado de São Paulo. Porque o Estado de São Paulo e a cidade de São Paulo, a capital do Estado, por ser a maior cidade brasileira, ela concentra várias atividades que estão relacionadas com o tráfico de pessoas, Senadora Marta.